Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a episódio número 35 de Luís Joga Minecraft. E bem, estou aqui na sala dos creepers, estive aqui bastante tempo à fecapa, mais de 14 horas. Bem, eu não estive bem aqui, quem esteve aqui foi o cameraman, eu tenho que admitir. Ele esteve aqui para conseguir alguma gunpowder e também para conseguir algo mel, que nós fizemos então uma farm automática de mel no último episódio. E eu estive lá na farm de ouro e consegui aqui muitos níveis, 770 níveis, o que é uma loucura. E enquanto estive a fecapa, apareceu aqui um enderman. E vejam só, quem ele é? Ele regressou! E tem aqui uma flor, e ele está aqui há mais de 8 horas. E então eu acho que ele veio para ficar. Bem-vindo, meu! Ele esteve muito tempo lá no outro mundo, mas parece que finalmente deixou. E faz-nos então aqui companhia neste mapa, para já estar aqui. E desta vez eu vou deixar ele andar por onde ele quiser, ele está completamente livre. Portanto faz o que quiser, Jacinto, está bem? Bem, como eu disse, eu tive mais de 12 horas já a fecapa. E esta farm aqui está cheia. Eu entretanto já craftei aqui uns blocos, já começou a encher aqui mais um pouco. E vejam só a quantidade de blocos que eu já consegui. Já é mais do que suficiente para o projeto 12. Já temos aqui mais de 9 stacks de blocos de mel. Aliás, temos ali 9 stacks e posso craftar aqui mais algumas. Está muito bom! Eu ainda preciso de mais algumas garrafas. Vejam, entretanto, já a repus aqui outra vez. E algumas delas deixaram de funcionar porque ficaram sem garrafas. É o caso destas máquinas aqui deste lado. Vocês estão a ver que ficaram com espaços vazios e agora já não estão a funcionar. Mas eventualmente vamos ter mais de garrafas. E a farm vai estar aqui a funcionar a 100%. E para já vamos admitir, eu já tenho mel mais do que suficiente. Então hoje vamos regressar aqui com o projeto da fortaleza. E vamos estar a construir aqui o elemento muito, muito especial. E vejam só a quantidade de endermandos que está aqui. 1, 2, 3, 4. E até já me fizeram aqui um bloco. Mas isto aqui é o quê? Os trabalhadores... Porquê é que eu estou aqui a fazer aqui tantos endermandos? Eles não têm medo do solos. Não era suposto que eu estarei a fazer teletransporte. Mas bem, vamos estar então a fazer aqui a ponte. É um elemento muito importante para esta construção. Depois já não falta assim tanto para que este projeto fique concluído a ponte. É um elemento muito importante. Eu vou construí-la com o bloco de negrito. Com algum basalto e também com os blocos de mel. E também com algum vidro de cor de laranja. Vou seguir mais ou menos a paleta de cores que eu usei para construir aqui a fortaleza. Bem, vamos lá ver se o Jacinto ainda está por aqui. Eu vou-vos ter que ser sincero. Eu estou oficialmente sem comida. Olha o Jacinto ainda cá está. Eu estou oficialmente sem carninha no meu mundo. Eu agora tenho que me alimentar aqui com pão. O que não é nada bom. Eu no próximo episódio vou ter que fazer uma farm de piglins. Caso contrário eu estou bem tramado. Porque a comida está muito escassa aqui neste mundo. E também vou ter que fazer uma farm de canas. Porque eu também ainda não tenho nenhuma automática. E realmente já faz falta também. Fica um dos próximos projetos. Agora vou voltar aqui à minha magnífica farm de ferro. Vamos buscar aqui alguns blocos. Porque eu tenho que fazer um beacon. E vamos voltar para o nether. Infelizmente logo aqui ao pé do nosso portal. Temos aqui um bioma de basalto. E juntamente com o basalto está bastante negrito. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto